O meu nome é Mariana Amorim, tenho 24 anos, sou de Massamá e licenciei-me em Ciências da Comunicação na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, FSH. Quando fui para CC, queria ser jornalista e depois ao longo do curso comecei a perceber que tinha outras paixões, nomeadamente o audiovisual e fui um bocadinho mais por essa área, especializei-me no curso em cinema e televisão, o que também é uma ótima ideia para quem quer ser precário para o resto da vida. Contudo, o interesse pelo jornalismo continuou lá sempre e uma coisa que aconteceu que eu acho que foi muito interessante ao longo do curso, apesar de eu me afastar do jornalismo profissionalmente, a licenciatura serviu muito para eu ganhar noção da importância do jornalismo a nível social para as nossas sociedades. Uma sociedade democrática saudável tem de ter bom jornalismo e tem de ter bons jornalistas a trabalhar. E interessei-me muito por essa questão ética, pela responsabilidade social dos jornalistas e do jornalismo. E, portanto, acho que comecei a valorizar muito mais a profissão, mesmo não querendo praticá-la a nível profissional. E por causa disso mesmo, quando terminei o curso, que era muito teórico, e isso não é mau, a teoria ensina-nos a pensar, qualquer pessoa consegue facilmente, com umas noites passadas a ver vídeos do YouTube, aprender a pensar e a colocar questões um bocadinho mais filosóficas, a pensar na questão ética do jornalismo. Isso é um bocadinho mais difícil e, portanto, o curso serviu-me muito bem para isso. Só que faltava uma parte prática, então fui estudar a realização durante um ano depois de me ter licenciado. E enquanto estava a estudar, não queria ficar completamente parada, então juntei-me ao Media Lab, a Media Lab da ENJN, que é um projeto educativo de literacia para os média. E essa tem sido a minha relação profissional mais duradoura, porque eu juntei-me a eles como estagiária em 2017, e depois, durante o meu curso de realização, durante o meu percurso profissional, passei por realização em Regi, na Endmol, depois fui fazer um estágio de assistência de realização para a RTP e vou também trabalhando como freelancer, como assistente de realização, até agora. Mas durante este tempo todo eu nunca abandonei o Media Lab. Estive sempre com o Media Lab e acho que é porque eu acredito muito na importância de um projeto de literacia mediática. Acho que é muito importante, eu apaixonei-me pelo projeto assim que entrei e, portanto, nunca me desliguei completamente dele. Quando tinha mais tempo, entrevinha de uma forma mais ativa, tinha menos tempo e ia só dando uns toques e dando umas ajudas. Entretanto, em 2020, a pandemia aconteceu e o meu chefe, na altura, perguntou-me, olha, nós vamos ter de reestruturar este projeto porque isto é um projeto educativo, nós trabalhamos com escolas e, enquanto que no passado as escolas iam até às redações do Diário de Notícias, no caso de Lisboa, ou do Jornal de Notícias, no caso do Porto e, portanto, aquilo era uma visita de estudo, em que nós lhes mostrávamos a redação, falávamos sobre a profissão do jornalista e depois tínhamos atividades práticas com eles, em que eles podiam escrever uma primeira página de jornal, fazer um noticiário em vídeo, assim, mesmo telejornal, microfone na mão, olhar para a câmara, teleponto, essas coisas todas, ou fazer um noticiário radiofónico. Com a pandemia isso deixava de ser possível porque as aulas não estavam a funcionar presencialmente e, mesmo que funcionassem presencialmente, não iam poder sair da escola. Portanto, tínhamos de reestruturar o projeto e o meu chefe perguntou-me, olha, não queres ter um papel um bocadinho mais ativo nisto, ajudar-me a coordenar? E, então, os dois reestruturámos o projeto para poder ser feito online, para podermos, mesmo com aulas online, fazer todas as atividades que costumávamos fazer presencialmente na redação com os miúdos via Zoom ou via Microsoft Teams. E, quando, de facto, as escolas reabriram e se tornou possível estarmos outra vez presencialmente, em vez de eles irem ter connosco a redação, nós, a equipa do Media Lab, irmos ter com eles às escolas e fazermos as coisas lá. E, portanto, tivemos de pensar como é que adaptávamos o projeto, o que é que tínhamos de levar para as escolas, em quanto tempo é que conseguíamos fazer a experiência funcionar, tivemos de reduzir imenso o tempo de experiência, por exemplo, para online, porque o attention spam de uma criança de terceiro ciclo já é pequenino numa sala de aula, então via Zoom, quando temos telemóvel ao lado com o Instagram, é preciso focar muito e reduzir muito e falar só do essencial. Portanto, tivemos de fazer algumas alterações, mas ao longo deste ano letivo de 2020-2021 já conseguimos meter muitas sessões em prática e o feedback tem sido positivo. Portanto, acho que é bom. Fora isso tudo, sou uma pessoa muito preocupada e ansiosa, no geral, com o estado das coisas. Eu olho em volta e há muita coisa que me preocupa, que me indigna e, não sei, acho que há potencial para vivermos a nossa vida de uma forma muito mais justa e muito melhor. E as pequenas injustiças que vejo à minha volta chateiam-me. É assim, o meu primeiro contacto com a internet era um computador no escritório da minha casa e, assim, uma ou duas horas por dia, quer dizer, isso se calhar já era muito, que eu gastava a fazer o quê? No site do Disney Channel a jogar jogos ou a trocar mensagens no MSN. Eu, quando penso na evolução da internet, por um lado, trouxe-nos coisas muito positivas porque há uma democratização da informação. Há pessoas que, hoje em dia, têm voz e têm espaço para partilhar a sua experiência que, anteriormente, não tinham. Portanto, qualquer pessoa pode publicar a sua história, pode falar da sua experiência online e essa experiência torna-se visível para milhares e milhões de pessoas instantaneamente. Agora, eu acho que se criou, atualmente, o clima na internet é uma coisa muito caótica e há uma coisa que, se a ideia original da internet era ligar-nos uns aos outros e aproximar-nos uns dos outros, eu acho que estamos a começar a seguir no caminho completamente oposto. Porque a internet, neste momento, funciona como uma câmara de eco, funciona como uma bolha pessoal. A minha internet não é a tua internet. Eu, quando abro as minhas redes sociais e quando abro a minha internet, aquilo que eu vejo à minha volta, a minha realidade digital é completamente diferente da tua. E é completamente diferente da de qualquer outra pessoa. É uma coisa completamente personalizada. E eu acho que estarmos, cada um de nós, fechados numa realidade personalizada durante tanto tempo do nosso dia, porque hoje em dia, quer dizer, eu tenho um tempo morto, eu agarro meu telemóvel. E mesmo tentando ativamente combater isso, é muito difícil. Nós estamos online para tudo. Nós usamos a internet para tudo. Portanto, ela tem uma presença muito forte no nosso dia-a-dia. E estarmos uma parte tão grande da nossa vida num ambiente digital que é completamente tailor-made para as nossas necessidades, para os nossos gostos, para as nossas preferências, pode tornar-se... É colocar-nos palas nos olhos. Pode tornar-se uma coisa... Isola-nos muito. Porque, a partir do momento em que a realidade que eu vejo é só minha e é completamente diferente da realidade dos outros, isso vai fazer com que eu tenha uma dificuldade muito maior em compreender a realidade dos outros. Porque eu não a vejo. Não sou confrontada com a realidade dos outros todos os dias. Muitas vezes acontece-me uma coisa, ver uma opinião de alguém na internet com a qual eu não concordo necessariamente e fico... Aquilo provoca uma reação forte em mim que é como é que esta pessoa está a dizer isto? Como é que esta pessoa não vê o que se está a passar? E não vê. Porque esta pessoa diz estas coisas com as quais eu discordo profundamente e que me parecem retiradas de uma outra realidade, porque a realidade que essa pessoa está a ver, a informação que está a chegar a essa pessoa todos os dias pode ser completamente oposta da realidade que eu estou a ver. e isso se torna impossível qualquer diálogo. Isso incapacita-nos de colocar-nos no papel do outro, compreendermos o outro e de tentarmos perceber o outro. Nós estamos numa situação em que é muito difícil dialogar e debater de forma saudável e se não conseguirmos fazer isso não conseguimos fazer mais nada. Se eu não conseguir falar com uma pessoa que tem opiniões diferentes das minhas e haver aqui uma troca saudável de ideias, como é que eu posso construir alguma coisa a partir daí? Não posso. E uma coisa que o algoritmo, esta bolha é criada por algoritmos. E esta coisa que o algoritmo nos faz, especialmente o algoritmo aliado a questões como a desinformação, é que subitamente nós não conseguimos concordar nem sequer na coisa mais básica de todas, que é o que é que é verdade. Se eu não consigo concordar nisso, então tudo está perdido daí para a frente. A maior parte das pessoas agora claramente não estão a consumir notícias e programas de entretenimento também, mas não estão a consumir informação da mesma forma. Como estavas a dizer, e bem, eu acho que a maior parte das pessoas da minha geração não compram jornais. Podem comprar revistas ocasionalmente quando sai uma reportagem que lhes diga alguma coisa? Ou seja, quando há qualquer coisa que lhes chama a atenção e que acham que é importante, acho que aí sim podem gastar dinheiro para comprar qualquer coisa física. E eu faço isso e conheço várias pessoas que fazem isso. Por exemplo, a edição da revista Sábado, que teve uma reportagem sobre assédio. Eu fiz questão de ir comprar essa revista. Também porque já compreendo estas coisas um bocadinho no sentido de coloca o teu dinheiro naquilo que queres ver a ser feito. Eu acho que um dos nossos maiores papéis é o de consumidor. Se nós vivemos numa sociedade em que o dinheiro tem um peso tão importante, então o nosso papel enquanto consumidor é muito importante. Onde é que nós gastamos o nosso dinheiro? Nós gastarmos o nosso dinheiro numa determinada coisa é apoiarmos essa empresa, apoiarmos esse tipo de trabalho. E acho que a minha geração está muito consciente para isso, para a questão de apoiar marcas um bocadinho mais sustentáveis. Por exemplo, de produtos de cabelo, matelhagem, roupa, etc. Há um esforço por começar a dar dinheiro a coisas que sejam mais sustentáveis. Acho que em relação ao jornalismo ainda não estamos bem aí. Porque a minha geração habituou-se a ter informação de graça. E atenção, eu acho, eu tenho aqui uma comissãozinha com a ideia de informação de qualidade ter de ser paga. Porque eu acho que a informação de qualidade é um direito. Nós estarmos bem informados é um direito. Porque nós só podemos exercer uma cidadania ativa estando bem informados. Portanto, para mim, boa informação é um direito. Contudo, os meios de comunicação social são empresas e, portanto, precisam de lucrar e, portanto, precisam do nosso dinheiro para continuarem a funcionar. Pelo menos da forma como as coisas estão organizadas agora. E a minha geração habituou-se a poder ligar a internet e a ter notícias de graça. Eu acho que a maior parte das pessoas, atualmente, consomem notícias de forma muito passiva. Consomem as notícias que lhes caem no colo. E, geralmente, o cair no colo é as notícias que o nosso algoritmo nos apresenta. Seja porque seguimos determinado meio de comunicação social nas redes sociais. E, portanto, elas aparecem no nosso feed, as notícias que eles produzem. Seja por causa das notícias que as pessoas, à nossa volta, partilham nas redes sociais delas. Portanto, acho que é um consumo um bocadinho passivo. Lemos aquilo que nos chega e não temos muita vontade de ir à procura de mais. E atenção que a minha bolha, o meu grupo de amigos, são pessoas que estudaram no mesmo meio que eu. E, portanto, até são um bocadinho mais conscientes em relação a estas coisas. E, portanto, eu acredito que muitos amigos meus sigam a minha comunicação social nas redes sociais e estejam minimamente atentos ao ciclo noticioso. Mas eu sei que o meu círculo de amigos não é representativo da minha geração. E acho que a maior parte da minha geração é um consumo noticioso muito passivo. Eu habituei-me a que as notícias estivessem a dar em casa um bocadinho como pano de fundo. A televisão para ser ouvida, quase como se fosse ali um podcast. Estamos a fazer as coisas e volta e meia até passamos por um canal de notícias e... Ok, está bem. Fiz. Mas não há um consumo ativo. Não há um momento de pausa para ler um jornal. Não há um momento de pausa para ver com atenção o que é que se está a passar. Não há um momento, por exemplo, para comparar a forma como os diferentes canais de televisão generalistas dão a mesma notícia. Ou se há notícias que dão num canal de televisão generalista e no outro não passam. Acho que é isso, é muito passivo. Estamos a consumir notícias de uma forma muito acrítica. É muito complicado porque, antes de mais, eu acho que a maior parte das pessoas que criticam o jornalismo em Portugal, e eu acho que é importante criticarmos o jornalismo, é importante sermos exigentes com o nosso jornalismo, precisamente pela importância que eu acredito que o jornalismo pode e deve ter. Mas eu acho que a maior parte das pessoas não pensa a fundo sobre o que é que significa esta crise do jornalismo. A partir do momento em que o ciclo noticioso deixa de ser... Ok, chegamos às sete e meia e temos uma edição do jornal em papel para fechar, que tem de estar concluída, que é para ser revista e ser impressa e para sair no dia a seguir. Não. O ciclo noticioso hoje em dia tem 24 horas. E é um monstro muito difícil de alimentar. Porque se estamos a produzir notícias para canais 24 horas, ao mesmo tempo que estamos a produzir notícias para um site que tem de estar a ser atualizado em 24 horas, e esse site tem conteúdo escrito, tem conteúdo em vídeo, tem conteúdo em podcast, há muita coisa que estamos aqui a ter de fazer num curto espaço de tempo para conseguir alimentar esse monstro, não é? E uma coisa era se as redações percebessem, ok, nós temos de começar a escrever mais notícias, para criar mais páginas, para termos mais page views, para podermos colocar mais publicidade nas diferentes páginas e, portanto, para termos receita. Mas se precisamos de produzir mais, precisamos de mais mão de obra. Isso não é aquilo que aconteceu. O que aconteceu foi exatamente o oposto. Foi as redações se estão chupadas até ao tutano, com pouquíssimas pessoas mal pagas, a fazer horários absurdos, por um salário absurdo, sem progressão de carreira. Portanto, estamos a falar de pessoas esgotadas que estão a fazer o triplo do que deviam estar a fazer num curtíssimo espaço de tempo. E isto não são ingredientes que produzam informação de qualidade. Não há tempo para verificar uma informação. Não há tempo para ligar alguém para fazer contraditório. Não há tempo para escrever uma contextualização daquilo que estamos a tentar dizer. Não há. Se eu tenho uma redação com cinco jornalistas que têm de alimentar um site 24 horas por dia, isto é impossível. É impossível. E ainda para mais, quando essas pessoas, para além de estarem a fazer muito mais do que deviam, estão a ser mal pagas. Estão numa posição ultra precária. E isso também não ajuda a que alguém esteja motivado e com vontade de fazer mais. Porque eu acho que há uma geração... Eu acho que a minha geração sai das faculdades muito bem preparada. Eu acho que nós somos a geração com mais formação académica. Somos uma geração ultra preparada para o mercado de trabalho, muito competente. E que chegamos ao mercado de trabalho e dizem-nos este é o teu valor e o teu valor é o salário mínimo. As pessoas têm de fazer tanta coisa em tão pouco tempo que, inevitavelmente, há coisas que se perdem pelo caminho. E, à medida que se vai ficando mais desmotivado, essa questão ética e dos valores... Eu tenho lá tempo para estar a pensar na ética do jornalismo quando tenho 12 artigos que preciso entregar até às 7 da tarde. Como é que isto acontece? E, atenção, eu não trabalho em redações, conheço pessoas que trabalham, mas eu não trabalho em redações e também por isso não sou especialista nestas coisas. Mas eu não consigo imaginar um produto positivo a sair dessas condições. Não consigo ver isso. Ainda para mais quando temos outros fatores em cima da mesa como a falta de diversidade nas redações, por exemplo. Que é a falta de diversidade que se vê em todo o lado. Mas como é que o jornalismo pode mostrar ao público uma realidade, a verdadeira realidade do país, se as pessoas que estão a dar essas notícias e que estão a ir à procura de histórias são sempre as mesmas pessoas? Se são sempre pessoas de classe média, brancas? Como é que isto acontece? Ok, estamos a celebrar porque há um repórter negro na SICA. Como é que em 2021 isto é uma celebração? Ou estamos a celebrar, por exemplo, o facto de termos tido uma condenação com uma sentença apropriada por um homicídio motivado por ódio racial? É difícil não celebrar porque é um passo na direção certa, mas ao mesmo tempo uma pessoa fica... Ok, o facto de eu estar a celebrar isto só significa que estamos atrasadíssimos nesta discussão. Eu estar a celebrar uma coisa tão pequenina significa que há imensa coisa por fazer. e eu acho que a mobilização de todas as pessoas nas redes sociais para as causas sociais é importante porque mostra aos poderes instalados que as pessoas se importam com essas coisas e pode obrigar os poderes instalados a dar pequenos passos na direção certa, mas também não nos podemos contentar só com pequenas mudanças. Isso temos de querer mais, temos de exigir mais, porque a esta altura do campeonato não podemos ficar só por aqui. Os problemas são todos muito mais complexos do que à primeira vista. As pessoas desligaram-se da política ou desligaram-se da cidadania ativa não é só porque não lhes apetece. As pessoas desligaram-se porque há um... porque as pessoas não se sentem representadas, porque as pessoas desconfiam do poder político, porque não conseguem perceber de que forma é que a política influencia o dia a dia delas. As pessoas não sentem que a cidadania lhes dê alguma coisa em troca. As pessoas desligaram-se porque não se sentem... porque se sentem frustradas com a forma... com a própria vida. Sentem que o poder político não tem respostas para os problemas delas. não percebem de que forma é que a política vai ajudá-las a viver uma vida melhor. E eu tenho imensas conversas com colegas meus e tento sempre puxar temas políticos. Eles falam que chatice, estás a falar de política outra vez. Mas tudo é política. Tudo é política. E nós, se percebemos a forma como a política influencia o nosso dia a dia, perceber isso é o primeiro passo para nos investirmos nessa cidadania. E as pessoas estão desligadas porque sentem que a política não tem resposta para os problemas delas. Isso não é necessariamente verdade. Pode significar que temos de ser mais exigentes com a nossa classe política. Que temos de ser mais participativos e ser mais vocais em relação àquilo que é importante para nós. E isso, a minha geração, mais uma vez, acho que já vai dando alguns passos nesse sentido. Por exemplo, em relação às alterações climáticas. Já vemos mais pessoas a sair às ruas para se manifestar. Mas aquilo que eu depois acho é que... A minha geração está muito indignada e é muito focal em relação a essa indignação. Mas fica um bocadinho por aí. Porque acho que ainda não percebemos outras ferramentas para ter um papel ativo. Para além de berrar e estarmos indignados, seja nas redes sociais ou nas ruas. Ok, estamos aqui, esta questão preocupa-nos. Que as pessoas façam alguma coisa em relação ao assunto. E depois a coisa perde-se um bocado. Há esse desligar porque as pessoas pensam que a política não é para elas e não tem nada a ver com elas. Quando, na verdade, se interessam muito mais. Porque se achas que tens direito a um salário digno, se achas que tens direito a uma habitação digna e a rendas que te permitam sobreviver, ou, aliás, mais do que sobreviver, fazer um bocadinho mais do que sobreviver, se achas que poderes andar de um lado para o outro e ter uma rede de transportes que te consiga servir as tuas necessidades é importante, tudo isso é política. Tudo, tudo isso é política. Se achas que tens, que gostavas de estar menos tempo à espera no hospital, para uma consulta, isso é política também. Mas acho que muitas pessoas ainda não percebem isso, ou então é aquela questão de... Eu também acho que hoje em dia, especialmente nas redes sociais, é a indignação da semana. O que é que, coletivamente, nos vai chatear esta semana? Ok, a semana passada foi a questão das leis homofóbicas na Hungria. Ok, fixe, é bom estarmos chateados com isso porque é um atentado aos direitos humanos e estamos a regredir. Ok, então vamos todos para o Instagram e vamos partilhar notícias sobre isso e as marcas... As marcas já estavam todas com a bandeira LGBT porque era o mês do Pride e, entretanto, já estamos em Julho e, portanto, vai tudo voltar a calar-se. Durante essa semana, Federação Portuguesa de Futebol, Pumbas, Bandeira LGBT, Benfica, Pumbas, Bandeira LGBT, Sporting, Bandeira LGBT, toda a gente a partilhar as mesmas notícias. Eu dou por mim e olho à volta e estou a ver o mesmo soundbite repetido, vezes infinito, que é neutralidade face à opressão é conivência. Ou qualquer coisa assim do género, mas é toda a gente a dizer uma versão ligeiramente diferente da mesma frase. É, este é o soundbite da semana, esta é a preocupação da semana, vamos todos falar sobre isto. Semana acabou, acontece outro escândalo qualquer, acontece outra coisa qualquer que nos desvia a atenção. Ok, agora vamos para esta. Já ninguém quer saber. Força, passamos à próxima. Isto serve exatamente de quê? As marcas não querem... Se a Nike estivesse muito preocupada com direitos humanos, abolia as sweatshops e os nossos ténis paravam de ser feitos por crianças de 5 anos no Taiwan. Se as marcas quisessem mesmo saber de direitos humanos, já tinham feito alguma coisa em relação a isso. A questão é que os consumidores estão preocupados com direitos humanos ou, pelo menos, parecem estar interessados em direitos humanos e, portanto, as marcas para vender vão mostrar-se interessadas também em direitos humanos de forma performativa. Agora, a questão é, será que esta performatividade ajuda alguma coisa? Pode ajudar a consciencializar mais pessoas. O facto de estar toda a gente a falar sobre um assunto pode ser um bom ponto de partida para começarmos a educar as pessoas e para as pessoas começarem a se preocupar realmente com qualquer coisa. Agora, é isso, é um ponto de partida, mas não resolve problema nenhum, porque se as marcas virem que aquilo que dá dinheiro é começarmos todos a ser homofóbicos, então as marcas vão ser homofóbicas. Se as marcas perceberem que aquilo que lhes compra mais anunciantes, aquilo que lhes traz mais dinheiro é serem racistas, elas vão ser racistas, porque a única coisa que motiva as empresas é o lucro. E nós somos, não nos podemos enganar em relação a isto, a única coisa que motiva o comportamento das marcas é o lucro. Daí eu achar que é tão importante nós consumirmos de forma ética, porque a forma como nós gastamos o nosso dinheiro é a mensagem que nós podemos dizer, que nós podemos dizer às marcas, olha, se tu não me fazes isto desta forma, eu vou deixar de dar o meu dinheiro, portanto muda, adapta-te. Agora, desenganem-se se acham que qualquer empresário está a pôr a bandeira LGBT no logotipo porque se preocupa muito com a comunidade LGBT, porque... They don't! Nós, enquanto consumidores, é que podemos mostrar-lhes que só vamos gastar o nosso dinheiro se vocês tomarem certas medidas, se vocês... Se vocês também forem vocais em relação às causas que apoiam, só que, quer dizer, depois é isso. Isso é muito bonito, mas continuamos a praticar, mas os produtos continuam a ser feitos de forma não sustentável, com base em mão de obra barata, borderline escravatura. Portanto, depois chegamos aqui a um entrave que é, será que há, será que é possível haver consumo ético no capitalismo? Não sei. Mas podemos tentar. O ranking das escolas, dos resultados das escolas, saiu há pouco tempo, e na altura, no dia em que o ranking foi divulgado, eu estava no Porto, numa escola pública, que é a escola básica e secundária do Cerco do Porto, a trabalhar com... É uma escola com a qual o Media Lab JTN tem uma relação muito próxima, porque eles têm oficinas de literacia mediática lá e, portanto, eu costumo ir lá ao Porto e trabalhar com os miúdos com o Media Lab. E porque é que eu falo do ranking das escolas? Porque eu acho que ver o ensino como... Eu acho que nós estamos a educar as crianças muito com base em resultados, queremos obter resultados, queremos obter bons números para estarmos acima nos rankings. E, antes de mais, os rankings eu acho que é mais um instrumento de propaganda do que outra coisa qualquer, porque se um ranking não tem em conta o ponto de partida de uma criança, então não está a retratar uma realidade... Não é fiel à realidade. Porque a verdade é que as crianças no nosso país estão a partir de pontos de partida brutalmente diferentes. E, portanto, o primeiro passo tem de ser igualar aqui a casa de partida. Porque uma criança que vai à escola e volta da escola e tem uma casa com um quarto só para ele, com silêncio, com boa iluminação, com boa ligação à internet para trabalhar, vai ter muito mais condições para ter sucesso escolar do que uma criança que não tem nada disso. Uma criança que tem pais que estão presentes e envolvidos na sua vida escolar e que se sentam com ela a fazer os trabalhos de casa e que lhe tiram dúvidas e que têm tempo para passar com os filhos e que têm tempo para tirar dúvidas aos filhos e para fazer trabalhos com eles. Uma criança que tem pais assim, tem muito mais probabilidades de ter sucesso escolar do que uma criança que não tem pais envolvidos. E este envolvimento não é muitas vezes por má vontade, é porque os pais muitas vezes também, de facto, não têm tempo para estar tão envolvidos nas vidas das crianças. Também há pais que não estão interessados nisso, essa é outra questão, mas há, e que deixam as crianças na escola de género, vai lá, à tua vidinha. Mas há pais que, de facto, quereriam estar envolvidos e não estão. Uma criança que tem tempo e que tem uma condição económica que lhe permita fazer atividades extracurriculares, ir em visitas de estudo, ir ao teatro, ir ao cinema, ter contato com cultura, com desporto, com música, essa criança tem uma maior probabilidade de ter sucesso escolar do que outra. Portanto, na pandemia nós vimos muito o governo a ir um bocadinho na onda do vamos dar computadores a toda a gente. Eu não acho que os problemas com a educação se resolvam espetando um computador em cada casa, porque se a criança tem um computador, mas não tem pais que estejam ali presentes para usar o computador com ela, o computador não lhe serve de grande coisa. Ou se tiver o computador, mas viver no interior do país, num sítio onde não haja boa ligação à internet, esse computador também não lhe vai servir de grande coisa. Eu acho que estamos muito focados em resolver problemas a nível de infraestrutura, quando temos de... quando isso é uma pequena parte do problema que tem de ser resolvido. Esse é logo o primeiro ponto. Temos de reconhecer que as crianças não estão todas a ir para a escola com as mesmas... não vêm todas do mesmo sítio. Não estão todas a partir do mesmo sítio, não estão todas a partir da mesma casa de partida. Pronto. E depois... depois temos o problema dos professores, que também são uma classe... são trabalhadores na maior parte das vezes que eu considero mal pagos, que têm de fazer também, tal como os jornalistas, muita coisa em pouco tempo. Temos turmas enormes, e os professores têm de dar atenção a todas essas crianças, mas havendo uma turma muito grande, um aluno que tenha um bocadinho mais dificuldades, vai invariavelmente ser um bocadinho deixado para trás, porque a turma toda está a seguir numa direção. E os professores, para além de terem várias turmas com imensas crianças para gerir, e trabalhos para corrigir, etc., depois têm reuniões e programas curriculares para... estão a tratar também de muita coisa ao mesmo tempo. E estão também, por causa das suas condições profissionais, muito desmotivados. E isso, mais uma vez, não são bons ingredientes para termos uma solução boa. E depois, quando estamos demasiado focados em cumprir os tópicos do currículo escolar e arriscar uma coisa de lista, isto já foi dado, isto já foi dado, esta prova já foi feita, acho que há formas de ensino que podem deixar consequências muito mais duradouras nas crianças e que podem ensinar-lhes ferramentas muito mais interessantes e que eles podem, de facto, aplicar no seu dia-a-dia, que ficam um bocadinho pelo caminho. Acho que devíamos focar-nos muito mais em dar às crianças capacidades de diálogo, de discussão, em trabalhar as ferramentas comunicacionais das crianças, em trabalhar as capacidades sociais das crianças, até porque hoje em dia elas saem da escola e interagem umas com as outras de uma forma que já é muito mediada, através dos telemóveis, das redes sociais. Portanto, dar às crianças a capacidade de debater, de pensar os assuntos um bocadinho com mais profundidade, em vez de estarmos só a debitar matéria. Lembram-me que já na altura em que eu estava a tirar a licenciatura, já conseguimos perceber que havia ali coisas que estavam em falta no currículo. Em primeiro lugar, um conhecimento mais prático, que eu acho que é útil. Mais uma vez, eu acho que hoje em dia nós muito facilmente conseguimos ser autodidatas e aprender a fazer coisas através de vídeos do YouTube e etc., mas haver um elemento prático na educação é importante porque dá aos jovens e às crianças um espaço seguro para experimentar, não é? Em vez de estarmos a aprender sozinhos, sentados como editar um vídeo no nosso computador, temos alguém connosco que nos pode tirar dúvida, é sempre muito melhor e podemos experimentar e fazer coisas e falhar na escola para depois, quando saímos, já nos sentirmos mais confiantes e mais bem preparados. E é um bocadinho isso que nós também fazemos com as crianças na escola. Por isso é que o Media Lab tem uma componente também tão prática em que eles podem fazer, escrever, adaptar uma notícia, escrevê-la por palavras próprias e apresentá-la em frente a uma câmara. Os meninos com quem eu trabalho, a maior parte deles, ou muitos deles, não vão ser jornalistas, mas o facto de nós os colocarmos à frente de uma câmara com um telepon e dizemos, ok, agora postura, o facto de eles os desafiarmos e de eles conseguirem superar esse desafio, dá-lhes ferramentas importantes. Em primeiro lugar, mostra-lhes que eles conseguem fazer coisas que os tiram da própria zona de conforto. E depois é uma experiência que, portanto, reforça ali um bocadinho a confiança deles. E é uma experiência que trabalha competências que eles podem aplicar mesmo não sendo jornalistas, as competências da comunicação, a competência de interpretar um texto e perceber, ok, deste texto, o que é que eu acho que é importante eu dizer ao meu telespectador, ou ao meu ouvinte, no caso da rádio, ou ao meu leitor? O que é que eu acho que é importante eu retirar desta notícia? Ok, isto, isto, isto. Quais são as peças desta notícia? O que, quem, quando, onde? Ser capaz de olhar para o texto e perceber estes elementos, que é uma coisa que falta muito nas crianças, a capacidade de interpretação e de concentração está em falta. Mas os currículos estão desatualizados e a forma como nós estamos a dar os currículos também está desatualizada. As crianças, hoje em dia, já estão habituadas a comunicar de uma forma muito mais visual, por exemplo. E há uma grande falta desse elemento na educação. A falta do elemento prático, em vez de estarmos só sentados a debitar. Em vez de estarmos só a pedir para os alunos nos ouvirem e ouvirem aquilo que estamos a dizer, acho que há uma grande falta de pedir-lhes para intervir, para dar a sua opinião, para defender um ponto de vista. Ok, eu estou a dizer-te isto, o que é que tu achas em relação a isto? Fala comigo. Haver aqui um espaço de troca, não é? De troca de conhecimentos, de troca de ideias. Porque esse diálogo, se esse diálogo começar nas escolas, as crianças vão começar a precisar, vão aprender a defender um ponto de vista, vão aprender a debater, vão aprender a comunicar umas com as outras. E vão aprender a ter sentido crítico. Vão aprender a ter espírito crítico. E em vez de lhes pedirmos para estarem só sentadas a ouvir aquilo que um professor diz e a aceitar o que estão a ouvir como uma verdade universal, vão ser ensinadas a questionar, e não só a questionar numa de não gosto do que me estás a dizer, ok, não gosto do que me estás a dizer, porquê? Porquê é que achas que aquilo que eu te estou a dizer não está correto? Fala comigo. Diz-me o que é que achas. Defenda o teu ponto de vista. Isso falta muito. E o que é que isso cria? Isso cria pessoas altamente formatadas, que não estão preparadas para questionar a realidade à volta delas. E hoje em dia, se não questionarmos a realidade à nossa volta, estamos feitos. Os professores aparecem com ideias espetaculares. E é fabuloso ver professores que estão absolutamente esgotados ainda assim a terem essa vontade de fazer coisas diferentes. Eu, para a semana, eu vou ao cerco cobrir o dia olímpico do cerco, porque há uma turma, que é as duas turmas do Plano de Inovação de Educação para os Valores Olímpicos, que colaboram com o Comitê Olímpico Português, e que aquelas duas turmas organizaram um dia olímpico na escola delas, onde trazem alunos de outras escolas. E esse tipo de iniciativas era tão bom que isso existisse em todas as escolas. Era tão bom que os alunos pudessem planear, organizar eventos, que pudessem fazer qualquer coisa em grande escala e depois verem tudo isso acontecer e pensarem, eu fiz isto, eu contribuí para este produto final. Isto foi um trabalho de equipe e nós chegámos até aqui. E depois vamos estar com eles no terreno a fazer entrevistas e voxpops, vão fazer a curvatura mediática do grande. Mas é pena, porque eu gostava de ter tido essas experiências e não tive. E gostava que todas as crianças tivessem essas experiências. Que todas as crianças pudessem ter, como eles têm no cerco, oito semanas em que se dedicam a uma literacia. Oito semanas de literacia digital. Oito semanas de literacia artística. Oito semanas de literacia científica. Oito semanas de literacia mediática. Literacia prós média, que eles lá chamam. Era tão bom que nós estivéssemos a falar destas coisas e que estivéssemos a tirar um bocadinho da matéria que é preciso lecionar para pôr os miúdos a fazer coisas diferentes e a experimentar e a trabalhar em equipe e a discutir e a questionar. Eu estou muito preocupada com o rumo que as nossas... Eu detesto estes chavões, mas estou muito preocupada com o rumo que as democracias na Europa e em muitos sítios, mas no contexto europeu, que é aquilo que eu conheço melhor, que as democracias na Europa estão a seguir. Nós já estamos a ver países que estão a regredir completamente em termos de direitos fundamentais. Nós olhamos para o que se está a passar na Polónia, na Hungria, olhamos para os resultados de partidos de extrema-direita em países como a Espanha. A França, por acaso, agora tivemos ótimas notícias que a Le Pen levou ali uma traulitada. Mas tudo isso me preocupa muito. Eu acho que o rumo que estamos a seguir é muito preocupante. e eu acho que todas estas coisas de que estivemos aqui a falar criam um bocadinho esta tempestade perfeita. Uma educação que se preocupa em formatar indivíduos para serem, para produzir, para serem trabalhadores, na maior parte deles precários. Portanto, educarmos para produzir, educarmos de uma forma formatada. um mercado de trabalho que não valoriza os seus trabalhadores e, portanto, deixa as pessoas frustradas e desligadas da política porque sentem que a política não vai resolver os problemas delas. Um jornalismo que está mais preocupado em obter cliques do que e a dar o próximo grande soundbite da semana para as redes sociais do que em colocar as perguntas difíceis à classe política e à classe empresarial em que está a servir de pé de microfone em vez de quarto poder em vez de estar a confrontar e a expor problemas. E depois, um caldinho perfeito na internet em que pegamos nas nossas em todas as nossas frustrações que vamos acumulando neste dia-a-dia caótico e em que chegamos à internet e começamos a berrar uns com os outros porque estamos tão fechados no nosso próprio algoritmo que perdemos a nossa capacidade de compreender qualquer pessoa que não tenha a mesma opinião que nós, é a tempestade perfeita para regredirmos democraticamente. É um público que não está atento, não está interessado, é uma classe política que também está muito mais interessada em proteger-se a si própria do que em responder aos problemas do dia-a-dia das pessoas e, mais uma vez, muito importante não generalizar porque há excelentes deputados no nosso país que estão a fazer um trabalho no Togal, eu acho, mas isto é o caldo perfeito para aparecerem salvadores da pátria que nos dizem eu vou resolver que na verdade não fazem mais nada para além de apontar para uma coisa e dizer isto é um problema ou estas pessoas são um problema a vossa frustração os vossos problemas foram provocados por estas pessoas que estão sentadas e que não querem trabalhar e todos estes chavões fáceis este caldinho é perfeito para surgirem pessoas que dizem que não, mas eu venho de fora do sistema e eu sou diferente deles todos desses políticos desses gatunos e eu estou aqui para servir quem quer verdadeiramente trabalhar e é muito fácil quando nós estamos quando nós estamos frustrados com o nosso dia-a-dia e com a nossa vida quando estamos desligados politicamente e quando estamos isolados na nossa bolha muitas vezes na nossa bolha desinformativa da internet é muito fácil olhar para esse tipo de discurso e dizer sim senhor este tipo é que vai resolver os meus problemas quando na verdade não existe sequer uma solução quando estas pessoas não estão a apresentar soluções para os problemas estão na maior parte das vezes só a apontar para qualquer coisa e dizer isto é um problema e nós sim senhor apontar para uma coisa e dizer isto é um problema é fácil agora resolvê-lo e resolvê-lo de forma constitucional já agora não é chutar propostas claramente inconstitucionais para o Parlamento só para fazermos parte do ciclo noticioso da semana é apresentar propostas que possam ser postas em prática sem pôr em causa os valores da nossa Constituição para resolver esses problemas essa parte é um bocadinho mais difícil e nós estamos já tão habituados a receber discursos completamente mastigados e estamos tão habituados a querer soluções fáceis e imediatas que esquecemos que os problemas são não existe uma solução fácil e imediata para nada porque nenhum problema é preto no branco infelizmente todas as coisas a crise do jornalismo a crise da educação a desinformação na internet o problema do algoritmo infelizmente todos estes problemas são profundamente complexos e estão todos interligados e se estes problemas são complexos a solução também não pode ser simples e isso a mim também é uma coisa que me assusta é perceber que estes problemas são complexos e que eu não consigo muitas vezes comunicar aos outros à minha volta a escala de tudo isto e que eu vejo as pessoas chateadas e eu tento explicar o melhor que posso porque também não sou nenhuma especialista em absolutamente nada tento explicar que as coisas não são assim tão simples e as pessoas muitas vezes a partir do momento em que percebem que as coisas não são assim tão simples desligam-se e depois tento explicar que se os problemas não são simples a solução também também não é simples e envolve muito trabalho e isso também desliga as pessoas é muito frustrante tentar resolver seja o que for a velocidade de que o jornalismo ficou refém é a mesma velocidade de que nós ficámos todos reféns hoje em dia na internet o que acontece é que e eu tenho e eu sei como é que estas coisas funcionam ou eu tenho algum conhecimento de como é que estas coisas funcionam e mesmo assim dou por mim a cair nesta lógica que é a criar opiniões demasiado rápido com base em pouquíssima informação e opiniões que por serem fundadas numa base emocional e não numa base racional e com base em informação factual por ser com base em emoções opiniões que ficam tão rapidamente tão vincadas que eu dou por mim a reagir de forma agressiva e a conseguir imediatamente não gostar de alguém porque está do outro lado da barricada como se houvesse uma barricada mas a criarmos opiniões demasiado rápido com base em pouca informação muitas vezes informação que não é fiável e em imediatamente estarmos dispostos a discutir com alguém de uma forma muito mal educada na internet porque não tem essa mesma opinião nos anos 90 as pessoas estavam a receber a sua informação pelo mundo de uma forma mediada mas essa informação vinha dos jornalistas essa informação chegava-lhes através dos jornais chegava-lhes através da televisão chegava-lhes através da rádio não chegava em doses absurdas nós estamos neste momento a processar uma quantidade de estímulos que nós biologicamente não estamos preparados para processar nós não fomos feitos para lidar com a quantidade de informação com a qual estamos a lidar diariamente mas nos anos 90 as pessoas recebiam a informação vinda de só vinha dos jornalistas hoje em dia hoje em dia a informação é recebida da internet e a internet pode dar-nos a informação bem tratada e bem trabalhada mas por outro lado a internet também nos pode trazer informação propositadamente enganadora e desinformação e ao contrário dos anos 90 em que nós íamos ativamente comprar um jornal ou ligávamos a televisão e enviamos aquele programa hoje em dia a maior parte da informação cai-nos no colo e portanto consumímos-la de forma passiva e depois com base nesse consumo passivo o algoritmo decide o que é que nos vai alimentar se eu começo e isto quem nunca quem nunca deu por si às 4 da manhã no youtube a ver um vídeo de teorias da conspiração que atira a primeira pedra que é é muito fácil eu começar a interagir às vezes até por piada e os miúdos com quem eu falo fazem a armadilha é um bocado esta que é ah isto é falso e eu até percebo que é falso mas é que piada vou para o gosto e começo a interagir com desinformação e é muito fácil no espaço de 3, 4 semanas eu dar por mim abrir o meu facebook abrir o meu youtube a minha internet etc e tudo o que eu vejo é desinformação e atenção isso é grave é obviamente grave mas também é grave eu do nada abrir o meu facebook o meu youtube etc e só ver informação orientada por uma ideologia política específica seja aquela que eu acho que é boa ou aquela que eu acho que é má porque a questão é óbvio que que a desinformação é um problema muito mais grave porque estamos a ser alimentados com mentiras e as mentiras serão sempre muito piores que qualquer coisa com um tom ideológico mas também é grave eu só estar a receber informação com a qual eu concordo isso também é grave porque ora aí está impossibilita a capacidade de diálogo e a capacidade de debate porque do nada eu olho para as outras pessoas que não têm opiniões semelhantes às minhas e elas são inimigas porque eu não consigo como é que tu não estás a ver isto como é que tu não percebes eu não percebo como é que a pessoa do outro lado não percebe e ao mesmo tempo ela está a passar por esse processo comigo para a pessoa do outro lado eu sou eu sou a negacionista eu sou aquela que está cega e que não consegue ver a realidade a desinformação é uma pandemia porque funciona exatamente como qualquer vírus aliás é uma analogia que eu uso muito para tentar explicar a desinformação às crianças a desinformação espalha-se a uma velocidade hoje em dia que é muito semelhante à de um vírus e para este ainda não há vacina há uma etiqueta respiratória que nós podemos ter mas ainda não há uma solução para a desinformação em grande parte porque estamos um bocadinho a correr atrás do prejuízo e isto está a evoluir a uma velocidade tão grande que não conseguimos arranjar soluções a uma velocidade suficientemente rápida para sequer para apanhar o problema porque ele já está a desenvolver-se ainda mais nós ainda nem sequer chegámos aos deepfakes quando isso acontecer eu não consigo isso assusta-me isso preocupa-me profundamente porque quando já nem sequer conseguimos confiar nas imagens que supostamente valem mais de mil palavras dizem que são um espelho na verdade apesar de serem facilmente manipuláveis isso vai ser ainda mais difícil de negar regular tudo isto depois é muito complicado porque assim que se começa a falar de regular discurso na internet imediatamente e bem atenção levantam-se as bandeiras da liberdade de expressão porque isto é um terreno muito pantanoso por estar tão próximo das questões da liberdade de expressão e da censura é que é muito complicado legislar isto por isso é que eu acho que a legislação é uma parte da solução mas se calhar não é não é nunca vai ser toda a solução eu acho que a solução é educar porque legislar estes assuntos já percebemos basta por exemplo ver aquele episódio do é ou não é sobre a carta de direitos de direitos humanos na era digital por causa daquela linha sobre a desinformação é engraçado como isso passou tudo a favor no parlamento e depois mais tarde quando se soube imediatamente algumas pessoas começaram a levantar problemas por causa da questão da liberdade de expressão e de censura e eu recomendo toda a gente que toda a gente veja esse é ou não é porque acho que há ali pontos muito interessantes a serem discutidos naquele programa mas é muito difícil legislar a questão da desinformação na internet e portanto eu acho que se calhar devíamos inclinar-nos um bocadinho mais para outras duas soluções um educação que é munirmos não só os jovens porque o pessoal mais velho também cai muito facilmente nesta armadilha porque não são nativos digitais mas educação consciencializar as pessoas para literacia mediática para o problema da desinformação colocar as pessoas a pensar sobre isto e a perceber que o problema existe ok colocar as pessoas a valorizar o jornalismo e o bom jornalismo nós temos de voltar a literacia mediática eu acho que é muito importante neste sentido e por isso é que nós no Media Lab colocamos de certa forma os alunos no papel de jornalistas porque eles ao terem de produzir conteúdo noticioso que é uma expressão que eu odeio mas é aquela que me vem à cabeça agora ao colocar as crianças no papel de jornalistas eles percebem que é mais difícil do que parece à primeira vista e portanto mais facilmente conseguem valorizar o trabalho feito pelo jornalismo é muito importante nós educarmos para isso e educarmos voltarmos a interessar as pessoas pelo jornalismo as pessoas perceberem o papel de estarem interessadas em que haja bom jornalismo no seu país e serem exigentes com o jornalismo eu já não digo a crerem um jornalismo objetivo porque eu acho que isso é uma utopia eu acho que o jornalismo objetivo 100% objetivo não existe e nunca vai existir mas crerem um jornalismo mais transparente por exemplo acho que é mais por aí mas portanto educar educar para saber reconhecer a informação para saber denunciar a informação detectá-la tornar as crianças desde cedo em agentes em agentes do combate à desinformação e ensinar às pessoas qual é o papel que o algoritmo tem na propagação da desinformação qual é o papel que o algoritmo tem quando estamos a formar uma opinião ensinar as pessoas para irem à procura da sua informação fora da bolha ou para trazerem para dentro da sua bolha vozes disruptivas voluntariamente eu por exemplo tive de me obrigar a seguir pessoas de direita porque eu não estava a aguentar mas isso é importante eu acho que é importante trazermos vozes diferentes da nossa e opiniões diferentes da nossa ativamente para dentro da nossa bolha ou irmos procurar coisas fora da bolha sabermos reconhecer bons produtos jornalísticos e interpretá-los e olhar para um texto jornalístico e perceber o que é que está a faltar aqui falta contraditório falta o quê o quem ou o quando falta contextualização portanto educar para isto educar para a literacia mediática esse é um ponto importante o outro ponto importante é apoiar o jornalismo nós estamos a ver agora estão a grotar agências de fact-checking como cogumelos o primeiro fact-checker tem de ser o jornalista nós estamos a criar polígrafos e mais mais organismos de fact-checking nos meios de comunicação social é ir atrás do problema e é julgar esta lógica eu acho que o polígrafo atualmente funciona um bocadinho mais como uma forma da SIC se manter se manter dentro de qual é a indignação da semana e portanto trazer cliques do que boa informação o bom fact-checker tem de ser o jornalista mas para isso acontecer o jornalista tem de receber bem tem de ter condições para trabalhar e os meios de comunicação social tem de estar preparados e tem de ter tempo o tempo o tempo é essencial nós precisamos de tentar desacelerar um bocadinho isto e eu acho que quando se dá às pessoas bom conteúdo conteúdo feito com conteúdo eu odeio a palavra conteúdo conteúdo feito com tempo com preocupação as pessoas gostam o fumaça por exemplo o fumaça é é um projeto que me apaixona e que me deixa cheia de esperança no futuro do jornalismo em Portugal porque as pessoas estão a pagar para bom conteúdo as pessoas quando veem que alguma coisa foi feita com tempo com dedicação e quando foi e quando é feita com transparência as pessoas apoiam esse conteúdo e eu acho que é por aí que nós devemos ir por mais projetos como o fumaça como o shifter como o interruptor como a mensagem estão a surgir coisas que são feitas por pessoas da minha geração que eu acho que estão aí bem preocupadas com o rumo que os meios de comunicação social tradicionais estão a seguir e estão a criar estes novos meios de comunicação como resposta a isso e estão a ter resposta as pessoas estão a gostar portanto essas coisas dão-me esperança e estão a seguir e estão a seguir e estão a seguir Obrigado.